Começa agora o podcast do Dr. Petty, Alexandre Rossi. Olá, aqui é a Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Petty. Que dá nome a esse podcast? Tudo bem, Alê? Tudo, Ellen. E você? Tudo bem também e animada, hein, pro nosso tema de hoje. O que que vai ser? Hoje... Várias vezes ela mantém a surpresa, né? Ela adora fazer uma surpresa, me pegar desprevenido. Vamos ver o que que você vai inventar hoje. Hoje a gente vai conversar, hoje o Dr. Petty me conta sobre marcos da estopinha na internet. Ah, sim. Tem alguns importantes. Sim. Então, pra começar, eu queria te perguntar, como que surgiu essa história da estopinha ir pra internet? Ela te acompanhava ali nos programas, né? Ela foi adotada num programa, então a adoção dela já foi, assim, bem reconhecida. E aí ela te acompanhava no programa Dr. Petty, depois te acompanhava em alguns eventos. Mas e pra internet? Como que surgiu? Quando que foi? Foi quando a gente... o Instagram tava ficando conhecido, né, ficando bem reconhecido, na verdade, mas não tinha ainda pets no Instagram. O Instagram ou o Facebook? Não, no Instagram não, desculpa, Facebook anterior. Então, no Facebook não tinha, não era normal ter pets no Facebook. E foi uma brincadeira fazer uma conta pra ela e responder as pessoas como se ela estivesse falando. E as pessoas entraram super na brincadeira. E, de repente, começou a crescer de uma maneira absurda, né? Foi realmente assim, não parava de crescer e a gente olhou, meu Deus, a gente tem que entender o que que tá acontecendo e aproveitando e aproveitando da melhor forma possível, né, dentro dos nossos objetivos, esse sucesso. Porque a gente viu ali que ela tinha alguma coisa de especial, porque ultrapassou, tava ultrapassando qualquer perfil. Perfil de presidente da Argentina, perfil de... assim, bizarro, foi uma coisa louca. E, basicamente, eu tinha muitos poucos perfis de pets na internet, né? Isso era em 2011. Em 2011. Há quanto tempo tem? Então, começou como uma brincadeira e que, de repente, a gente viu que era um negócio que as pessoas curtiam, interagiam e virou uma super plataforma pra gente divulgar adoção, cuidados com os cães e mais. A gente conseguiu arrecadar uma boa quantidade de dinheiro, que todo esse dinheiro foi doado pra ONGs, instituições e campanhas. Então, foi um trabalho muito... assim, muito bacana, completamente inesperado, aquelas coisas que falam você teve alguma visão, planejamento? Não. Foi tudo acontecendo e a gente... Meu Deus! Dez mil! Nossa! Cem mil! Aí, fazer uma festinha? Duzentos mil? Meu Deus! E não parava. E era assim... um recorde atrás do outro. Aí, o pessoal, ah, tem mais do que você. Eu falei, ele já tá com muito mais do que eu, né? Sim. E mais do que todo mundo junto, é. Sim. Eu, inclusive, anotei aqui, foi em março de 2014 que ela atingiu um milhão de seguidores. Em 2014. Quando você começou ali em 2011, praticamente não tinha nenhum pet, né? Com um perfil em redes sociais, no Facebook. E aí, em 2014, isso também ainda não era comum. E ela já tava ali com um milhão de seguidores. Ela foi a primeira pet do Brasil a atingir esse número. Você lembra como que isso... Foi o primeiro pet do Brasil? Vamos colocar assim. Foi. Ela foi a segunda... o segundo pet do mundo com mais seguidores no Instagram. Então, de atingir... foi o segundo, com certeza, foi o segundo pet do mundo a atingir. E o primeiro... No Brasil. No Brasil. Tirando o da funcionária do Facebook, que já vamos colocar aqui... Pô, talvez tenha alguma informação privilegiada ali, ou algum apoio do Mark Zuckerberg, não sei. Mas, de qualquer jeito, o Boo era o concorrente dela, né? E o Boo muito, muito mais seguidores. Mas era só um animal. E a gente não fala de cachorro, é de pet. É de pet. Então, foi uma coisa absurda. E quando chegou no milhão, as pessoas, na época, imagina, não tinha um milhão. Então, gente famosa, bem famosa, que tinha um milhão. Então, de repente, um cachorro chegar a um milhão foi uma loucura. E uma vira-latinha, e que na época também, o vira-lata, hoje, tem um status. Tem muita gente, né, adotando, adote, vira-lata, que legal, e tal, e tal. O que eu acho muito bacana. Mas não era, né? Então, eu tinha muitas coisas. Mas por que você pegou uma vira-lata? Por que, sei lá o quê? Nossa, mas tinha um monte de pergunta que colocava em dúvida ali a minha escolha, né? Nossa, mas... E, então, uma vira-lata, que tinha sido devolvida duas vezes pro abrigo, tava agora nas listas dos mais famosos, junto com só pessoas e ela, foi uma coisa, assim, muito louca, né? Depois a gente foi se acostumando, mas foi muito louco. Você viu as coisas da festa de um milhão dela? Vi. Eu vi das duas festas. É absurdo, assim. Cara... Tem uns relatos absurdos. Depois a gente tem que falar mais sobre. Tá, tá. Porque foi uma loucura, né? Eu, literalmente, ali, fui o acompanhante, né? E virei por muito tempo o pai da Estopinha. Eu já não tinha mais nome. Não era o Alexandre Rossi, não era o Dr. Petty. Era o pai da Estopinha. Ainda é, né? Você é o pai da Estopinha, né? Tal. Algumas pessoas sabem o meu nome, o meu apelido, mas pai da Estopinha. E eu andando com ela, era uma... Em alguns lugares tinha que disfarçar, tinha que outra pessoa levar ela e tudo mais, porque ela ficou... Ela virou uma celebridade mesmo, através principalmente do Facebook. E depois do Instagram, ela também evoluiu bem, né? Sim. E na época que... E na época que vocês atingiram esse um milhão de seguidores no perfil da Estopinha, no Facebook, o que você pensou sobre isso? Olha, eu pensei que, pra mim, tem algumas coisas que a gente vê claramente, que você tem um determinado esforço, que você se dedicou, você fez aquilo, você fez um bom trabalho e tudo mais. E tem coisas que são difíceis de explicar. E se a gente tiver a ilusão de que a gente pode repetir elas porque a gente entendeu e ficou bom naquilo, a gente geralmente cai do cavalo, né? Então, assim, o meu primeiro livro teve esse boom absurdo, a Estopinha teve esse boom absurdo. Então, são coisas, eu acho que são conjunturas da sociedade, o carisma, o jeito dela, a história dela, um monte de coisa que a gente mais ou menos identifica e um monte de coisa que a gente não identifica. Tinha um monte de cenas que a gente ia fazer e que ela improvisava e dava errado, mas dava muito melhor. Numa frequência que você fala, cara, isso aqui não é coincidência, ela realmente tem uma personalidade aqui. Ela nasceu para ser celebridade, para ser artista. Para ser, então, era uma vocação. Claro, ela estava participando do programa, eu dei todo, vamos dizer assim, todo o holofote. Eu ia dar palestra, eu ia dar palestra. Na verdade, chamavam ela, eu ia levar ela para as palestras, né? Porque eu chegava, tinha uma época até que eu brincava, que eu chegava para dar palestra, aí todo mundo, ah, estopinha. Aí eu soltava a estopinha depois. Os aplausos, e ela entrava jogando a bola para cima, jogando, sacudindo as coisas, sabe? Fazendo a bagunça que ela adorava fazer. E aí a galera se derretia, né? Se derretia. Então, quando ela fez um milhão, eu senti uma responsabilidade de aproveitar aquilo da melhor forma possível ali, né? Porque ela ia deixar um legado. Então, a minha sensação é eu não posso desperdiçar esse potencial todo que está nas minhas mãos, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente começou a estudar por que as pessoas gostavam. Aí a gente contratou a empresa, a gente entendeu, fizemos aqui as xícaras. Marca da estrutura. A gente entendeu por que que ela tentou entender um pouco mais o que que ela significava na vida das pessoas. E aí foi muito legal, porque as pessoas falaram, olha, é maneiras de dar dica muito claro, simples. É uma maneira de alegrar a minha vida. É legal ver que todos os cachorros podem ter uma segunda chance. É legal que os cachorros podem viver dentro de casa. É legal o status do vira-lata como um cachorro que tem tantos méritos, né? E pode ser tão amado quanto qualquer animal de raça. Então, a gente pegou um monte de depoimento das pessoas, estudou aquilo e, diante disso, a gente buscou fazer um trabalho para valorizar e ressaltar esses pontos que as pessoas já consideravam importantes, né? E a festa de um milhão as pessoas vieram querendo ah, a gente dá o espaço ah, a gente aí uma empresa de limusine Essa de dois milhões Essa foi de dois milhões Ah, é. Bom já Muita festa, não tem? Muita festa, é. Mas, assim o local os presentes, convites era tudo assim todo mundo queria fazer parte Todo mundo queria estar associado à estopinha Todo mundo queria estar associado à estopinha E aí a causa, né? Todo todo arrecadado ele era doado, né? Então só que a gente não quis fazer ah, vamos simplesmente doar Não A gente quis fazer uma coisa auditada Então a gente mostrou para todo mundo e tudo mais ali as contas tudo direitinho e e foi muito bacana porque esse dinheiro ele foi revertido em coisas que iam ajudar mais ainda os animais Então teve teve ônibus para castração e proteção teve uma ala nova ah num abrigo que virou que virou a ala da estopinha né que fez vários canis e tudo mais então foram várias coisas bacanas que geraram através ah várias doações que a gente fez com os produtos que na época nos patrocinavam também então a gente conseguiu muitos antiparasitários muita ração ah e acho que a gente alegrou muitas vidas e muitas estopinhas porque aí o pessoal brinca que virou uma raça foram adotadas também sim sobre a festa de um milhão tava procurando aí como que foi isso ela foi uma balada animal né foi aqui no centro de São Paulo foi na casa 92 e aí eu pesquisando achei umas matérias que os jornalistas entrevistaram pessoas na porta que não tinham ingresso mas que queriam entrar e estavam assim esperando uma chance alguma falarem assim a gente tem capacidade pra colocar algumas pessoas pra dentro mas não tinha não tinha tinha fila na porta de gente querendo entrar na festa de um milhão e não dava não o mais louco é que é o seguinte a gente pegou uma das plataformas pra vender ingresso bem conhecidas na época não foi assim uma empresa qualquer a gente abriu pra venda caiu o sistema deles meu Deus eles não eles não deram eles não deram conta então tinha fila pra comprar o ingresso acabou em pouquíssimo tempo depois de ter dado um crepe no sistema e parou de funcionar e na época o comprar ingresso pela internet não era tão comum mas assim a adesão foi foi doido todo mundo queria estar nessa essa festa e aí sim infelizmente a Mia né Mia você queria estar nessa festa também é vem cá Melinda pra não ficar na frente de todo mundo ela adora ficar na frente da câmera não tem jeito né ela e muitos gatos e aí muita gente queria 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 entrar né e pediam pra gente não só que a casa ela tem um limite até de segurança e tudo mais né então e essa balada casa 92 ela é gigante é uma é uma vila não é uma sala numa sala fechou né infelizmente porque era um lugar bem bacana mas imagina uma vila que tenha que foram várias casas compradas e cada uma dessas casas era um DJ que tocava que num dia normal né e aí tem uma parte toda aberta tem e aí a gente fez uns uns quiosques né com algumas coisas pra cachorro tudo mais tinha música mas também a música não tão alta como seria uma balada de humanos um dia normal né então foi uma foi uma balada animal sim eu tava olhando as coisas que tinha tinha caricatura tinha sessão de embelezamento tinha brinquedos pros pets então tinha muita coisa assim voltada pra eles e é um espaço muito legal pra promover socialização né sim então os os cachorros né tinha um espaço que eles ficavam brincando tinha um espaço que tinha degustação caricatura tudo isso que você falou e e até vinho e cerveja essa história da cerveja é incrível porque nessa festa de um milhão eu não sabia disso mas eu achei um rótulo que uma cervejaria pra cachorro fez o rótulo de um milhão da estupinha pra colocar na festa é então cerveja e aí gente assim era cerveja pra cachorro né então não era a cerveja pra gente a mais gostosa do mundo mas os cachorros gostavam a gente não dava demais não tinha álcool né mas ela tinha ali a aparência de de cerveja claro que era cerveja sabor carne né mas 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 parece né uma cervejinha com o o rótulo e e tudo mais e tinha vinho também né e a vinha não sei se é com com beterraba também nada que faça mal pros animais obviamente mas é muito mais uma uma brincadeira né pra fazer essa celebração e essa festa ela ocorreu em março de 2014 e menos de um ano depois em janeiro de 2015 a estoprinha alcançou os 2 milhões então assim foi uma uma subida absurda foi um milhão de seguidores em menos de um ano você imaginava que isso podia acontecer mas nunca 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 né então você imagina quando chega no milhão é uma marca que você fala tipo tô estourado tá no top né tá no topo não tem mais pra onde subir imagina né tinham muitas pessoas famosas bem famosas que não tinham um milhão então quando chegou no milhão a gente caramba né e não parava de crescer aí a gente olha agora vamos fazer né sei lá daqui a alguns anos a festa a festa dos 2 milhões a gente começou a cogitar só que o negócio começou muito rápido a gente teve que ir trazendo tudo tudo que seria organizado pra 2 milhões cada mês que passava vai ser antes vai ser antes vai ser antes e e aí em pouquíssimo tempo a gente teve que organizar toda a festa porque a gente não estava acreditando naquilo a gente não tava acreditando nesse momento já tinha equipe nos uma equipe mesmo nos ajudando a gente postando fazendo pesquisa e aí já realmente já virou um trabalho de equipe mas as pessoas continuavam ainda perguntando se era ela é isso eu não vou assim eu achava muito esquisito assim que as pessoas entravam tanto na brincadeira que elas me confundiam mas quem que escreve por ela aí eu falava assim é brincando né é ela a galera ah não é claro que não é é uma brincadeira mas aí aí a gente fez né uns uns de quem que escreve vira quem quem que se passa pela estopinha então aí vamos 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 revelar aí vem um vídeo assim tá ali alguém teclando aí quando vê é ela que tá que ela tá teclando então a gente fez muita brincadeira em torno disso e e as pessoas entravam muito né muitas vezes eram os cachorros das pessoas que falavam com a com a estopinha e e aí nesse momento já tinham vários outros cachorros né o Bull que é esse cachorro americano que era que foi o número um é o primeiro atingiu um milhão é na época ela tava tava ela ficou todo esse tempo como o segundo cachorro com mais segundo pet com mais fãs no com mais seguidores no no facebook do mundo eu tava comecei a receber convites pra ir conversar em em vários lugares falar sobre o sucesso dela então eu fui pro eu fui pros estados unidos pra universidade de boston eu fui pro canadá eu fui pro japão quem mais eu fui pra inglaterra pra hungria tudo pra falar sobre esse sucesso porque as pessoas do mundo inteiro tavam quando pesquisavam alguma coisa sobre ah essa moda de colocar o pet no facebook quem é o mais quem são os três mais e ela aparecia como um segundo então eu lá fazendo a mala indo pro japão indo pra pra europa né indo pros estados unidos foi muito louco sim e sobre os dois milhões é claro que também não passou batida né foi feita mais uma festona aí e então foi esse da limusine né sim aí já você imagina né uma empresa de limusine a gente faz questão de levar a estopinha na limusine a gente pode junto é claro a limusine cabe todo mundo então teve a limusine quando a gente saiu da limusine tá na tela pra galera ver é loucura a quantidade de fotógrafos todo mundo tirando foto o negócio parecia estrela de rock é assim e aí a estopinha ela que é baderna que é bagunça meu flecha gente correndo pra cima dela ou sei lá o que ela tava de boa pra ela ali quanto mais bagunça e ela gostava muito de mudar de lugar né então ela enjoa daqui ela quer ir pra outro lugar pra outro lugar então até mesmo na festa ela queria ir em todos os ambientes né falava oi pra um monte de gente ignorava um monte de gente também que veio estopinha eu te amo e ela isso era comum também passava reto pra fazer a bagunça com alguma outra pessoa também né me deixava às vezes sem graça e uma coisa que eu achei muito legal dessa festa também é que num momento de comemoração de ter atingido uma marca tão grande né como os 2 milhões de seguidores vocês se seguiram firme ali na na missão de tornar o mundo um lugar melhor então nessa festa também mais uma vez né toda a produção as coisas que tinham ali a disposição das pessoas foi praticamente tudo doação né tudo vocês receberam de parceiros que queriam estar ali com a estopinha nesse momento importante e o valor arrecadado ele foi revertido pra ONG e não só isso uma coisa que eu achei sensacional é que todo mundo quer um pedaço da estopinha né então na festa de 2 milhões tinha a lojinha da estopinha e todo o lucro foi revertido pra ONG também então meu isso é sensacional sim sim que bom que você está que você achou essas informações porque eu acho que uma coisa é a gente fazer o bem acreditar numa causa e tudo mais outra coisa é você inspirar outras pessoas que vão ter essas oportunidades fazerem a mesma coisa seja na causa animal ou na causa que elas acreditam ou mudar um país ou mudar uma sociedade ou mudar a cultura então assim ficou muito contente de de ser né de de lembrarem que a gente fez isso né porque primeiro que dá um orgulho é legal saber que você fez uma coisa bacana e as pessoas reconhecem o segundo é que eu aprendi uma coisa você faz uma coisa legal mas você não divulga o efeito daquela coisa legal fica muito menor né então divulgar faz parte da gente promover o bem sim é muito bonito e e muito gratificante ver o quão bem a estopinha fez para as outras pessoas principalmente para os outros animais vizinhos acho que a estopinha é uma das principais responsáveis se não a maior responsável de ter levado o status do vira-lata no Brasil assim é um trabalho muito lindo que vocês fizeram ao longo de todo esse tempo que legal e aí se não bastasse com a ida dela a gente conseguiu também ajudar tantas pessoas que passavam estavam passando ou passaram por um processo de luto ou que vão passar né isso também foi uma coisa que contaminou mais uma vez a estopinha tinha alguma coisa ali diferente de outras situações de outros cachorros e que permitiu a gente fazer tanta coisa legal e que bom né que a gente conseguiu aproveitar e imagino que era para ela ter vindo para a gente mesmo afinal de contas ela teve duas casas né que não toparam por causa da bagunça que ela fazia sim não precisava de um doutor pet para para cuidar dessa bagunça administrar tudo sim mas é é muito legal conversar sobre isso dá uma saudade de 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 lembrar assim da estopinha dela nas nossas gravações assim é acho que que faz uma diferença mas é mas é muito bom olhar para para todo esse lado positivo né foi muito positivo não foi são fases né são fases da vida muito importantes a gente nunca vai esquecer mas a gente tem que a vida continua a gente lembra com muito carinho já chorei muito já já sofri muito mas hoje eu ainda sofro um pouco mas eu lembro com muito carinho e também me eu lembro das coisas engraçadas eu também dou risada então eu acho que eu tive uma condição assim bacana de processar o luto e está e está preparado para continuar a fazer o trabalho né o trabalho que a gente faz aqui que a gente gosta muito sim bom muitos marcos da estopinha na internet um trabalho muito lindo aí com o público no geral e se vocês tiverem comentários se vocês estavam nessa época se você às vezes foi em alguma dessas festas comenta aí para a gente para a gente ver esses outros relatos também que são muito bons assim da gente saber e realmente ter mais noção do impacto dela né e também não esquece de se inscrever no canal né que é importante e até a próxima até você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi Tchau